Nesse vídeo eu vou estar saindo totalmente da minha zona de conforto Ou da mesmice de postar um conteúdo genérico De opinião ou de temas específicos Enfim, cara, eu tomei a liberdade De tentar produzir um negócio bem mais elaborado E um pouco mais produzido E que levasse tempo, né? Porque, cara, esse vídeo tá enorme, mano Sem dúvidas nenhuma, acho que é o maior vídeo do meu canal, cara Não tem comparação nenhuma No vídeo de hoje eu estarei falando de um game Conhecido como Night Interwoods Traduzido para o português Noite na Floresta Esse game eu conheci recentemente E quando eu joguei, fiquei literalmente apaixonado Pela história, pelos puzzles e pelo enredo do jogo Depois de ver tudo direitinho a respeito desse jogo Eu resolvi gravar esse vídeo E convido vocês a pegar uma xícara de café Uma pipoca, sei lá, algo que seja pra comer Afinal, esse vídeo está muito grande Muito grande mesmo E eu espero que vocês gostem do vídeo E não esqueçam, cara, de deixar o like E se der até, compartilhe aí Nas redes sociais Pois eu gastei mais de uma semana Fazendo só o roteiro pra esse vídeo É isso aí Então, vamos lá, né? Welcome home, May I never knew how much I miss the sound of those trains I'd always hear them at night During the fall when the leaves were down It's you It's May It's May We don't play out We have jobs, May Working on the plan That's why we're working like seven days a week Oh It's only been two years since I lived here Park store's gone Food donkey's gone It's a whole new world, sweetie Hey killer, why'd you do it? No one's forgotten who you are Or what you did, you know Small town polite's all you got So watch it It's really great to be back Dude, we can hang out every day Oh my god Holy crap What? Is that an arm? That's an arm Nobody move Let's poke it with a stick I call first What do you mean the last time? When were the last time? How about this? Take one more step forward If you want to die A história desse jogo Ela é toda voltada Para uma gata preta Conhecida como May Uma jovem Que está retornando ao lar Após abandonar os seus estudos Na universidade Onde ela estudava A esperança Da jovem mãe Retornar aos anos Que ela era mais nova Na época do ensino médio Onde ela brincava E se divertia muito Com seus amigos Na sua cidade natal Conhecida como Parson Spryges E quando Essa gata Ela volta Para sua casa Mano Acontece Diversas coisas Durante a ausência dela Ela pode até ter achado Que o mundo parou Mas ele não parou O mundo andou E girou Enquanto ela esteve fora E sei lá Como por exemplo O seu amigo Greg Que é uma raposa Se revelou Ser gay E mostrou que tinha um namorado E os dois Eles estavam querendo Irmãos embora Da pequena cidade Afinal Ela era muito preconceituosa E não aceitava De maneira nenhuma Que ali existia Gays Dentro da comunidade deles Também tinha outra amiga Que era a Bia Ou Beatrice Que era uma crocodilo Que ela também Estava presa Aquela pequena cidade Onde ela trabalhava Em uma loja de ferramentas Para conseguir dinheiro Para cuidar do seu pai Que teve vários Colapsos emocionais Depois que ele perdeu A sua então esposa A sua então esposa A sua então esposa Amém Amém. 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 E infelizmente isso já é um conceito que a gente vê nos dias de hoje, afinal é tantas cidades que tem por aí espalhada no Brasil que a gente não consegue ver oportunidades nenhuma, onde não tem investimento de nada e as cidades às vezes são esquecidas. E eu mesmo morei em uma cidade pequena e eu sei muito bem o que é isso. E em meio a tudo isso, ela acaba tendo várias crises emocionais, diversos pesadelos que assombram ela quase todas as noites. Ela sempre é atormentada por visões e pesadelos todos os dias. Música E eu vi que essa história ela tinha sido inspirada, que eu vi que ela foi inspirada no livro Lovercraft. Quase todos os livros de Lovercraft eram sempre livros baseados em temáticas de terror. E essa ela foi a inspiração principal para a criação desse jogo, o livro do Lovercraft. Foi um livro chamado Shadow of Smudge, onde o homem investiga uma misteriosa cidade pequena, que as pessoas dali elas também são preconceituosas. E a partir dali eu já percebi que várias coisas eram bem semelhantes umas às outras. Porque ambas as cidades de ambos os livros eram preconceituosas, as pessoas eram bem reclusas e sem aquela perspectiva de crescimento dentro da sociedade. Todas as pessoas e os habitantes desse livro de Lovercraft, eles faziam parte de uma seita e adoravam uma entidade muito misteriosa, apelidada de Dagon. E depois que eu vi essas referências, já peguei um pouco do que estava por trás da história de Night Interroots. A partir daí já comecei a desenvolver umas teorias malucas que estavam aqui na minha cabeça. Mas vamos voltar à história do game e depois eu dou a minha conclusão final sobre esse mistério, que envolve tudo relacionado a esse game indie. Quando ela retorna à cidade, ela vê que lentamente descobre que há mistério por trás daquela comunidade, onde ela também tem uma seita secreta. Então, vamos lá. É uma seita secreta que deseja preservar a identidade da velha cidadezinha através de métodos questionáveis, onde May está à procura para saber o que realmente é aquela seita na sua cidade. E é um negócio que é bastante peculiar dentro desse game. Um negócio que sequer pode ser comparado com algo fictício, porque há várias cenas dentro do jogo que a gente pode perceber muito bem que ele tenta transformar do lado fictício para o mundo real. Isso dá pra gente perceber e ver claramente que o jogo está querendo falar com a gente. Porém, nós como jogadores, vemos tudo aquilo na perspectiva e apenas na visão da personagem principal, que é a May. Afinal, os próprios criadores descreveram ela como uma pessoa que sofre de depressão, tem problemas com relacionamento pessoal e enfim, cara. Resumindo, ela tem muitos problemas mentais. Resumindo, ela tem muitos problemas. Então, vamos lá. E tem até uma teoria que foi criada por um fã que eu achei em um fora do Reddit, que a única razão para os personagens serem animais é que devido ao transtorno de mãe, ela talvez literalmente enxergue seus amigos como tal, tá ligado? Ela enxergue as pessoas que na verdade são humanas como animais. Tudo isso, cara, pode ser apenas uma ilusão da personagem principal, que é a Mai. Cara, e se vocês pegarem o começo do jogo, vocês vão ver bem no comecinho que ela foi arrastada por várias figuras sombrias que foram levar ela até a floresta, basicamente a força. E nunca descobrimos se aquilo realmente aconteceu ou se foi coisa assim ou que ela apenas imaginou na sua mente. E, cara, fica a questão se a jovem realmente ela foi abduzida ou se apenas ela meio que mudou de idade, tá ligado? É uma teoria meio maluca que tem dentro desse jogo que, cara, é isso que deixa fascinante. E este é o jogo Night Interroots. Um fantástico jogo que tudo aquilo que passa por ele pode não ser real. Tudo aquilo que está acontecendo no jogo é apenas algo que está na cabeça de Mai. Gente, é fantástico a complexidade que tem dentro desse jogo. Inúmeras coisas, inúmeras possibilidades estão dentro desse game. E você só vai acabar descobrindo se você realmente joga ele. E era isso que o autor principal do game, ele estava buscando. Uma história de terror onde o maior medo é a ansiedade e que vem de coisas que são muito baseadas na vida real. Como ansiedade, depressão e coisas bem relacionadas a problemas psicológicos. Sem dúvidas nenhuma, esse jogo, ele é um prato cheio pra qualquer um, cara. A história desse jogo é muito fascinante. Desperta vários tipos de sentimentos e de emoções ao longo do game. E eu aconselho muito, aconselho muito vocês a jogarem Night Interroots. Mas, voltando um pouco mais à história do game. Percebemos que os personagens têm vários gêneros sexuais. A principal, por exemplo, ela é bissexual. E os seus amigos Greg e Angus, eles são um casal gay. Isso faz com que de 3 nos 5 personagens principais sejam LGBTs. Isso é algo que vemos muito na sociedade. Que de fato, em vários lugares, isso é considerado até mesmo algo impuro. E da mesma maneira, isso é na cidade de Mai. As pessoas lá também não aceitam pessoas que sejam gays. Ou pessoas que não são da mesma religião que eles. E que as pessoas têm que ter opção sexual pelo sexo oposto. Se tiverem pessoas que gostam do mesmo sexo. Lá é considerado como se fosse até mesmo um crime. Ou algo que não pode ser aceito naquela comunidade. Tudo isso que eu estou falando, é claro, é na cidade de Mai. E que se a gente trazer para o mundo real hoje em dia, é basicamente também a mesma coisa. E os personagens desse jogo são muito bem construídos e muito bem desenvolvidos. Todos eles, praticamente todos eles, lutam contra problemas reais. Por exemplo, o Greg, ele é bipolar. E ele está tentando fazer de tudo para ir morar com seu namorado numa cidade melhor. Bia, por exemplo, ela é forçada a cuidar da loja de ferramenta do seu pai. Porque ele sofre de depressão. Tudo isso depois que ela acabou perdendo a mãe. E devido a isso, o pai dela acabou entrando em depressão. E ela tem que fazer de tudo para tentar sustentar a família dela. Cara, esse jogo você pode estar achando que é um negócio simples. Um joguinho 2D que, sei lá velho, vai fazer diferença nenhuma. E que não tem nada com nada. Ele é muito pelo contrário. É um jogo que ele aborda temas reais, muito vívidos, tá ligado? Todos os temas que tem dentro desse jogo são baseados em fatos que acontecem na sociedade hoje em dia. E tudo isso eles transformaram e colocaram dentro desse pequeno jogo. E cara, mãe, ela sofre de diversas coisas que a gente vai abordar dentro do jogo. Como eu disse, ela sofre de depressão, dissociação psicológica e um histórico bastante peculiar de fazer coisas delinquentes. Em vários a vários momentos vocês vão ver que seremos forçados a cometer vários atos de vandalismo. Como destruir o banheiro, roubar coisas, invadir lugares. Cara, vai ter de tudo. É um jogo que definitivamente entende seu público e usa isso da melhor forma possível. Tudo que eles colocam dentro desse jogo é pra trazer pro mundo real. Onde simplesmente é só você ver a mãe. Ela largou a faculdade e ela voltou pra casa sem pensar nem duas vezes. E não quer mais voltar pra faculdade. Me diz aí se você não já pensou em largar a faculdade. A mãe, ela é uma personagem que ela é bastante complicada de se lidar. Você vai ver diversos momentos onde ela tem problemas psicológicos, problemas de socialização e... Velho, até atos de vandalismo. E ela não se dá bem muito com pessoas. Ela não é uma pessoa muito social, sabe? Ela é bem mais antissocial e só dá bem com aquelas pessoas que são da mesma região que ela e que ela já conhecia há bastante tempo. Ou seja, ela é antissocial. Esse jogo, ele faz com que as pessoas, ela meio que se identifique com os personagens. Pro mãe, ela é uma pessoa que tem problemas de depressão, tem problemas psicológicos. É uma pessoa antissocial. E é claro que existem várias pessoas assim no mundo real. Eu, por exemplo, tenho algumas coisas que eu realmente me identifiquei com o personagem principal. Ou até mesmo com os outros personagens que há dentro do game. Vai chegar uma parte que vocês vão ver muito bem, onde tá escrito... Destrua o capitalismo. A princípio, eu pensei que o jogo, ele só ia fazer alguns comentários a respeito do capitalismo. Mas não. Mas ao decorrer do jogo, é como se ele estivesse tentando me falar que o capitalismo, ele deve ser destruído. Até que ele literalmente me falou isso através de algumas cenas. E essa, por exemplo, foi isso. E a gente percebe muito facilmente que o intuito desse jogo e a história principal dele é pra ele tentar combater o capitalismo. Onde tem uma comunidade que não aceita pessoas que sejam gays ou pessoas que sejam negras. Enfim, é uma ambiguidade. E a gente consegue ver claramente que o vilão principal do game é o capitalismo. Mas calma, gente. Tem muita coisa ainda pra gente desvendar e procurar saber um pouquinho mais a respeito de tudo que há dentro desse jogo. Então, o vídeo, ele só está começando. E em meio a vários diálogos, a gente vai perceber que os personagens, eles falam como que suas vidas, elas estão sendo afetadas pelo fato da cidade onde eles morarem, está praticamente falida. Bia, por exemplo, amiga de mãe, é declaradamente uma socialista. Um de alguns dos melhores diálogos que há dentro do jogo são exclusivamente com ela. Há várias coisas ainda que a gente percebeu dentro do jogo. Havia uma mina de cavão na cidade. Aconteceu um acidente horrível que matou diversas pessoas e diversos funcionários. E aquela mina, ela foi fechada. E aí, eles acabaram tendo que demitir várias pessoas por causa do que aconteceu ali naquela mina. E através disso, as companhias que estavam responsáveis pela cidade acabaram deixando toda a matéria-prima. Várias empresas perderam interesse em fazer negócios com ela. E cara, depois disso, essa cidade, ela ficou literalmente esquecida no limbo, sabe? Porque não tinha mais como gerar emprego nem renda para as famílias que moravam por ali. E com isso, muitas pessoas que moravam dentro da cidade desenvolveram alguns vícios. Tipo, o pai da protagonista, por exemplo, ele é um alcoólatra. Ela conta que ele batia e ameaçava a mãe dela constantemente. Explorando o jogo dentro da cidade, a gente vai ver várias coisas que estão relacionadas ao capitalismo dentro do game. Como, por exemplo, a banda dos amigos da mãe. Onde eles têm uma música que se chama Die Unready Use. Que significa morrer em qualquer outro lugar. E nesta música, especificamente, fala como que eles gostariam de ir embora daquela cidade. E após vários acontecimentos, várias coisas, ainda são deixadas em aberto. Não há uma conclusão, um final, tipo, são problemas e narrativas totalmente diferentes. Tem vários suspensos no final da trama e talvez seja o ideal, a depender da história que é contada. Cada um vai ter uma narrativa e um pensamento totalmente diferente, dependendo da pessoa que for jogar o jogo. Mas a estética do jogo é ótima, o estilo de arte é totalmente memorável, as músicas, tudo, cara. Tudo no jogo é maravilhoso. Esse jogo tem um enredo muito bem trabalhado, onde tem temáticas bem sombrias, temáticas bem melancólicas também. E, cara, esse jogo, sinceramente, é um dos melhores jogos que eu já joguei. E isso que é o bom desse jogo. Porque a história dele é muito bem elaborada, é muito bem trabalhada. A história que envolve a personagem principal e seus amigos é algo que a gente pode ver facilmente no cotidiano nos dias de hoje. Principalmente depois que Mai, ela abandonou a cidade grande, onde ela largou a sua faculdade, apenas para voltar para os seus amigos e para voltar para essa cidadezinha pequena que não tinha nada para oferecer para ela. E os amigos dela meio que não entenderam isso. Os amigos dela estavam felizes que ela tenha voltado, mas... Eles estavam perguntando, o que você está fazendo aqui? E meio que eles se perguntaram isso, velho, por que você voltou para essa cidade novamente? Depois de você ver que essa cidade, ela não vai levar você para frente, ela não tem nada em mente que vai te ajudar. Cara, por que você voltou? Foi basicamente isso que os amigos dela perguntaram para ela. Bom, a escrita deste jogo, ele é muito forte no geral. As conversas entre os personagens principais pareciam muito reais e próximas de como as pessoas que estão no mundo hoje em dia, elas realmente falam. Esse jogo, ele se baseou muito, mas muito bem no que o mundo real ele é hoje em dia. Os personagens, eles eram todos muito mais profundos do que pareciam à primeira vista. Quase o que tudo diziam ou faziam parecia algo incrível, sabe? Eu gostei de como que eles trouxeram os personagens, mostrando personagens que são gays ou homossexuais. Mas tudo não é tratado como uma coisa que, tipo, está empurrando na sua cara, sabe? Eu também gostei do fato de mãe, ela não ser aquela protagonista perfeita. Ela é muito ingênua sobre como o mundo funciona. E tende a pensar que, tipo, ah, deveria ser, ao invés de é isso, tá ligado? Ela é meio isso, ela é uma pessoa que não tem afirmativa e não tem a certeza das decisões que ela toma. E os seus amigos também estão do mesmo lado. Bia e Angus são malucos durante toda a parte do jogo. Cara, os personagens, tanto o principal como os secundários, digamos assim, foram muito bem elaborados e muito bem construídos. Pra falar a verdade, esse jogo tem coisas que realmente a gente vê em vários outros jogos com temas que têm uma profundidade imensa. Talvez Omori, Dream Alone, enfim, jogos que têm uma temática mais sombria, de fato. Esse jogo, ele buscou basicamente isso. Em Night Interroads, a gente vê várias coisas relacionadas a, sei lá, seitas, a coisas religiosas, ao mundo onde as pessoas que se forem gays, elas são julgadas, onde o que impera é o capitalismo, enfim, são coisas que a gente dá pra abordar aqui e passar, sei lá, velho, um, dois dias debatendo, sabe? É um negócio que tem um diálogo profundo. E se as pessoas, elas forem entrar um pouco mais adentro dentro desse game, cara, vão descobrir coisas ainda que eu ainda não descobri. Esse game é literalmente um game que tem uma pressão psicológica dentro dos seus diálogos. A gente vê isso claramente que tudo que tem envolvido dentro desse game é algo que tem uma profundidade. Tem aquele porquê, sabe? Tem o porquê de ter aquilo, tem o porquê de ter aquele diálogo, tem o porquê de ter aquela cena. É um jogo que retrata muito bem o cotidiano e o mundo real. Algo que se você parar pra pensar ou analisar, pode até nem encontrar um final desejado, ou apenas um final que deixe tudo bem alinhado e tudo bem encaminhado. Mas depois de tudo isso, vimos que a história desse jogo é até difícil de escrever um final para ele, cara. É sério, é muito complicado pra falar um final certo pra ele. Claro, tem diversas coisas que ainda precisam ser faladas nesse jogo. Talvez se cada um de vocês jogarem ele depois, não sei, mas vocês vão perceber isso. E esse jogo é isso, ele faz com cada uma pessoa que está jogando ele, tem algum tipo de interpretação muito diferente e é esse o final que a gente esperava pra ele. Onde não tem final de que as pessoas, elas possam fazer o seu próprio final, dependendo do que ela entender, daquilo que o jogo tá querendo passar pra ela. Você até começa a perceber que até certo ponto, as escolhas do diálogo não são realmente as escolhas que você faria. Mas aquelas que a personagem principal sim ela faria. Isso definitivamente muda a sua percepção do personagem. Eu realmente me senti mal por mãe. E afinal, o jogo não é a sua vida, e sim a vida do personagem. A mãe, por exemplo, é sim um RPG onde ele é cheio de surpresas e coisas inesperadas. Algumas pessoas podem achar que ele traz algo mais religioso, mostrando como é o mundo atualmente, onde o capitalismo está em crescente, e cada vez mais ele é o verdadeiro culpado por tudo isso, e isso acontece dentro do game. E a gente vê claramente que Night Interludes é isso, um game onde mistura mistério, humor, drama, com personagens bem elaborados, uma história fictícia que pode até ser comparada ao mundo real. Afinal, o intuito dele, ao meu ver, foi esse. Mostrar dentro de um game a verdadeira face do mundo real. Enfim, gente, esse foi o vídeo. E, sei lá, cara, tem muitas coisas ainda que eu podia ter abordado aqui, ou ter falado, mas, cara, esse vídeo tá muito longo, meu roteiro foi muito grande, e eu até achei que esse vídeo ia ficar um pouco maior. Mas, enfim, cara, mano, joguem esse game, que é um jogo que eu acho que vale a pena, e eu acho que vocês vão gostar, cara, e saber um pouco mais da experiência de vocês, e, cara, se vocês jogarem ele, deixem aí nos comentários, que depois eu vou estar dando uma analisada e uma olhada melhor. Bom, é isso, obrigado e até o próximo vídeo.